Música Filmei isto Música Dez imagens Nós somos os realizadores do curta-metragem Outubro Acabou O filme surgiu porque nós temos um filho Quando o nosso filho tinha dois anos de idade De tanto estar no meio das nossas conversas sobre cinema O dia inteiro falando sobre cinema O dia inteiro trabalhando com cinema Ele um dia disse para a gente que queria ser atriz O processo foi Nós ficámos isolados um mês Na ilha de Paquetá Que é no meio da Baía de Guanabara Onde ficámos a improvisar E a tentar ensinar com o nosso filho As várias situações do filme E acabámos por reescrever o argumento com ele O filme acaba refletindo um pouco das nossas angústias Dos nossos anseios e dos nossos desejos Sobre o fazer cinematográfico Que se mistura com o desejo de uma criança E a forma de brincar com os artefatos filmicos Que só uma criança poderia manipular E ao mesmo tempo Uma ingenuidade de um olhar ainda Não magoado E não traumatizado Pelas negativas da vida E então nesse processo coletivo De nós três A gente foi entendendo o que ele podia nos dar E o que iria somar o processo E aí fomos realizando assim Dentro de uma lógica Que seria a da infância de um cineasta Fomos tentando compor Esse desejo de criar um filme E aí E aí E aí Obrigado.